Agora eu peguei o avião, viu? Será que ele sai na câmera? Alexandre XRE, agora de Vestys 650 Esse aqui é 2018 Olha aí A Vestys no corredor Corredor Quero dar uma dica de viagem, pequenas viagens Para longas viagens eu sugiro o canal do Ruba Ruba Mototurista E quero aproveitar e mandar um salve para o meu amigo do canal Motoka Viçosa AL Lá de Alagoas Cidade de Viçosa Sempre que você for viajar Procure um dia antes Abastecer a moto e já deixar ela com o tanque cheio Arruma as bagagens Seja feliz Precisa nem falar da revisão, né? Você tem que fazer com antecedência Revisão da moto E durante a viagem Muito importante Nunca deixe o tanque ficar menos de meio Porque você não sabe O que pode acontecer lá na frente, né? Você pode chegar Deixar o tanque secar muito Chega lá na frente O posto fechou Não funciona mais Aí anda mais um bocado Chega lá na frente Tá faltando gasolina Andou mais Chega lá na frente Tá em greve E mais na frente tem um protesto Vê que coincidência Tomara que isso nunca aconteça, né? Mas Ui, radar aqui Eu tava me esquecendo Aqui é 60 Sobre o Quantidade da gasolina, né? Sempre mantenha o tanque De meio pra cima Agora você vai ter que se acostumar Com os diversos marcadores De diversas motos Que marcam diferentes Por exemplo, a XRE Ou XRE Ela Com o tanque de meio pra cima Sempre vai indicar cheio Não há variação na indicação A XRE só vai Variar o indicador Quando o tanque estiver de meio pra baixo Ou seja Quando cair o primeiro pontinho Você já sabe O tanque tá meio Aí você Numa viagem Você No primeiro posto Você já Para pra completar Já essa moto aqui A VESES A Kawasaki VESES 650 É diferente De marcador Ele de Ele tem a barra aqui E de cheio pra meio Ele contabiliza Ele varia Vou deixar aqui O motociclista passar E ele vai dar meio Vai dar meio tanque Quando tiver só um pontinho aqui Na barra Ou seja Quando ele entrar na reserva Ele tá com menos De meio tanque Besteira E ainda tem muita gasolina Aí você E se adaptando A cada Cada moto E aqui é o trânsito De Recife Essa avenida Recebe vários nomes Eu nunca sei Onde começa Onde termina Pedro já falou Uma vez Mas Pra ele Que mora por aqui Nessa região É fácil De lembrar Eu não Mascarinhas de morais Em Birimbeira Estrada da Batalha É tudo a mesma coisa Quero mandar um salve Também pro Marcos Do canal M Souza 081 Ele fez uma viagem Aí Entre São Paulo E Santa Catarina Passou na Serra do Rio do Rastro Serra do Corvo Branco Teve a Estrada da Graciosa Lá no Paraná Falando no Paraná Um salve pro meu amigo Oda Oda O nome dele é Odaí Do canal OdaCWB O cara é um amigão Viu Gente fina demais Ele A esposa dele Tem o canal Rai Lima E o salve pro Pequeno Theo Dupla nacionalidade Aí Brasileiro E americano O M Souza O Marcos Do canal M Souza Na viagem Ele teve um problema Que foi Furo do pneu Só que Não dava Com esses kits De macarrão Não dava pra consertar Porque o furo Foi De aproximadamente 6 cm Foi um objeto Metálico Que Devido ao desgaste Desse metal Ele tava Em formato De lâmina Aí Danificou Bastante o pneu Aí não dá O macarrão É pra pequenos furos E vacina Nem Nem resolveria Aí ele Aí ele Precisou De um De um Reboque Só que Parece que No lugar Não tinha Muito Acho que Não tinha Sinal de celular Porque era Na Região Rural Aí Outra dica É Em função Da experiência Do Marcos Se você Vai viajar Pelo menos Com mais Uma moto E viajar Sozinho Você pode Cair nessa Condição De Tá numa Zona rural Que não Tem sinal De celular Um pneu Rasga Assim Como aconteceu Furou Rasgou E você Fica Sem Sem conseguir Pedir ajuda Aí o Colega Da outra moto Foi E trouxe O Reboque Aí deu Tudo Certo Cg Deu Pau Nas 600 Voltas Essas Aí Foram Pequenas Dicas De Pequenas Viagens E Mesmo Parecendo Óbvio Essas Dicas Tem Muita Gente Que Cai Nessa Viu Vai Rodando Rodando Deixa O Tanque Quase Secar E Depois Fica Ai Meu Deus Ai Meu Deus Será Que Vai Dar Gasolina Evite Fazer Isso Viu Para Não Fazer Da Viagem Que É Um Transtorno Olha A Pipoca A Direita A A faixa Exclusiva De Ônibus Tem Linha Azul Tem Câmeras De Vídeo Monitoramento Câmbio Câmbio Ligou A Seto Não Espera Ele Mudar Não Mudou Esqueceu Se Perdeu Vou Fechar O Vídeo Aqui E Aguardo Vocês Amanhã Muito Obrigado Por Acompanhar O Canal Valeu Tchau